E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo e é o seguinte meus queridos, vocês conhecem o Mio, né? Marco Mio, o cara que tá comandando aí o Caldeirão, que fazia a Fazenda antes, né? Ele apresentava a Fazenda antes, era apresentador da Fazenda, agora vai ficar aquela loira que apresentava também o Power Couple, que eu não me lembro o nome, eu acho que é Luciana Gimenez. E é o seguinte meus queridos, o Mio tá com a ideia de levar a Juliette, porém, tudo que indica uma dificuldade muito grande por causa da agenda da Juliette que tá muito apertada, ele tá com a ideia de levar pra Juliette lá no Caldeirão, pra hypar, né? Porque a apresentação dele foi um sucesso de Ibope, e agora com a Juliette pode ser um duplo sucesso, um atrás do outro, então vai ser bom pra carreira dele e vai ser bom pra Juliette, porque ela acabou de lançar um EP e é bom o nome dela tá sempre sendo divulgado aí na TV, porque assim o pessoal ouve mais, né? Reproduz mais os seus EP's, ela consegue ganhar mais engajamento. Vamos ver essa matéria aqui? Não se esqueça, gente, no primeiro link da descrição é o meu Instagram, arroba react do Rafa. E olha lá, gente, Mion disse que vai dar um jeito de ter Juliette no próximo Caldeirão. Eita nóis! Sucesso em sua estreia no Caldeirão, Mion deu alguns spoilers do próximo programa da Rede Globo. O apresentador quer dar um jeito de conseguir a presença de Juliette campeã do BBB21. Olha o que ele disse, a gente vai dar um jeito de colocar a Juliette no segundo programa. Ela tá com a agenda muito complicada, corrida, disse ele em uma live. Ele confirmou a presença de outra famosa no episódio no próximo sábado, a Joelma. Eita! É aqui que tá o... ele falando, será? Ou esse aqui é só um vídeo da... Acho que é só um vídeo da UOL mesmo. Enfim, vamos deixar carregando aqui e vamos continuar lendo a matéria, né, gente? Convidei para a estreia, mas ela não tinha data. Joelma vai estar sempre nas minhas estreias e está no segundo programa. É a rainha do palco que estou, contou o apresentador. O convidado dos sonhos de Mion, que chegou a aparecer no quadro, isso da Globo mostra. De ontem é o Tony Ramos. Tony Ramos. Será que um dia Tony Ramos vai? Perguntou o apresentador ao ser questionado sobre quem gostaria de ter ele no caldeirão. Ele revelou, ainda que um curto intervalo entre assinar o contrato e a estreia na emissora, não deixou o tempo nem para ensaiar antes do programa ser gravado. Olha que doideira. Vamos ver se... Ah, esse aqui é o Splash Show. É o Splash Show. Não tem o Mion aqui falando sobre a Juliette. Não tem um vídeo do Mion falando sobre a Juliette. Só a matéria mesmo. Mas enfim, gente. O que vocês acham aí? Vocês acham que o Mion aí está positivo ou negativo na aprovação de vocês no caldeirão do Hulk? Olha ele... No caldeirão do Hulk não. Fica na cabeça, né? Caldeirão do Hulk. Agora é caldeirão só. Neu, vocês acham que o Mion conseguiu bater de frente com o Hulk, superar o Hulk? Ou não conseguiu ainda chegar no mesmo patamar que o Hulk? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Se eu não me engano, o Hulk agora vai para o Domingão, né? É Domingão do Hulk e Caldeirão do Mion. Que doideira. A Globo virou a chavinha. Tamo junto, gente. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.